Música Quando a imaginação Consegue ultrapassar aquela constelação Longe é por onde que estou Buscando nas estrelas o que tenha valor Quando a imaginação Consegue ultrapassar aquela constelação Longe é por onde que estou Buscando nas estrelas o que tenha valor Não sei que lugar fui parar Tô tentando escutar o que querem dizer No transe profundo parei no outro mundo Onde a vida tem tudo a ver Não sei se é verdade A realidade que perde o que tento fazer Parece mentira Mas mesmo do giro Onde os olhos não conseguem ver Quando a imaginação O outro mundo é nas estrelas Onde sempre vou parar Não me pergunto se vale a pena Tudo vale mais quando a gente quer sonhar Quando a imaginação O outro mundo é nas estrelas Onde sempre vou parar Não me pergunto se vale a pena Tudo vale mais quando Quando a imaginação Consegue ultrapassar aquela constelação Longe é por onde que estou Buscando nas estrelas o que tenha valor Quando a imaginação Consegue ultrapassar aquela constelação Longe é por onde que estou Buscando nas estrelas o que tenha valor Não sei que lugar fui parar Tô tentando escutar o que querem dizer No transe profundo parei no outro mundo Onde a vida tem tudo a ver Não sei se é verdade A realidade impede o que tento fazer Parece mentira Mas mesmo do giro Onde os olhos não conseguem ver Tenho que aprender a lição Parar de viajar e botar o pé no chão Tenho que aprender a lição Parar de viajar e botar o pé no chão Aprender a viajar e botar o pé no chão Aprender a missão Obrigado.